Chegamos aos créditos de Acrimônia. E aí... Ninguém entrou ainda. Esperando o pessoal ser avisado aí da live pra entrar e, enfim, começar. Eu tô na câmera normal do celular, cara. Não é o Instagram. Eu achei que era live. Eu vou fingir que é uma live e você finge também que tá na live, ok? Então, Acrimônia. Gostei muito, 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 muito. Olha, quem me conhece sabe o quão eu sou fã do Atração Fatal. 1987, Michael Douglas, Annie Archer e Glenn Close. Sob a batuta de Adrian Lyne. Clássico. Tão clássico que ganhou indicações ao Oscar. Melhor filme foi uma delas. Melhor filme, cara. Não ganhou. Mas foi tão incrível. Um filme ali de suspense psicológico, thriller, ser indicado ao Oscar. Que isso aí serviu de pontapé pros anos 90. Só tem filme assim, cara. Vide Obsessão Fatal com o Ray Liotta, Kurt Russel e a Madeline Stowe. É só lembrar de Anjo Malvado, Macaulay Culkin e Eladia Wood. Dormindo com o Inimigo, Julia Roberts e Patrick Bergen. É só lembrar de Invasão de Privacidade com a Sharon Stone e William Baldwin. Vamos lá. Que ainda mais Morando com o Perigo com a Melanie Griffith. O Michael Keaton e o Matthew Modine. Que mais? Que mais? É muitos. Foram muitos filmes, cara. Desse gênero. Se eu esqueci algum, é óbvio. Muitos são muitos. Foram tantos filmes que nos anos 2000 deu uma esfriada e voltou com tudo com Garota Exemplar. Aliás, Garota Exemplar é um belíssimo exemplar. Conversa demais com Acrimônia. Por sinal, o Tyler Perry está em Garota Exemplar do David Fincher. Ele é o advogado de defesa do Nick, do Ben Affleck. Lembra disso? Pois então, conversa demais Acrimônia com Garota Exemplar, porque a Rosamund Pike, a Rosamund Pike, a atriz de Garota Exemplar, conversa demais com a Tara J.P. Hanson, a protagonista aqui de Acrimônia. As duas estão ali numa vibe que eu não vou julgar. Julgue você. Assista o filme, porque o filme fala disso. Acho que o filme fala de ponto de vista. A gente tem toda a narrativa vista pelos olhos da Tara J.P. Hanson. Começa o filme, ela vai sentar e vai contar a história dela sobre a relação dela com o homem dela. Sabe, fotograficamente, o filme é capenga? É capenga. Dá pra ver ali o chroma key capenga, assim, mal feito muitas vezes. Mas nada disso me tirou da história. Duas horas de duração, não fiquei cansado. Se tivesse mais, eu assistia. Entrei na história, gostei demais mesmo desse twist e você tá vendo uma coisa e é outra. E lembrando o título do filme, novamente, Acrimônia e logo seu significado, estado ou qualidade do que é Acre, azedo, ácido, por que não? E ácido, destrói, não destrói. O azedume aqui é desconfiança, logo o medo. E com medo, a gente perde a liberdade de viver. E vida é a prerrogativa máxima, vamos combinar, de um relacionamento. E se eu puder falar algum spoiler aqui que não vai acabar com a sua experiência, né? Aquele spoiler que eu vou contar, você vai dizer, agora não preciso mais ver o filme que você contou tudo. Não, eu não vou contar tudo. Aquele spoiler que leva você ao filme. Toca Nina Simone o filme inteiro. E cai como uma luva tocar Nina Simone por diversas razões. Nina Simone era uma obsessiva com a música e isso se explica. E aqui uma dica do documentário. O documentário chamado What Happened Miss Simone? Que é incrível. Você vai entender um pouco da história dessa obsessão com a música da Nina Simone. Ela fez parte de uma relação, teve um relacionamento envolto de muita acidez, de muito azedume. A Nina Simone abre o documentário falando, dando uma dica fantástica. Ela é perguntada sobre liberdade. Ela diz, você quer saber o que é liberdade? É não ter medo. Então, fala muito com o que eu estou falando aqui sobre acrimônia. Não tem como você não ter medo. Logo, ter liberdade, então, numa relação envolta de azedume e acidez. Acrimônia, brincando com as palavras, não tem parcimônia. Parcimônia é o ato de poupar, de economizar. Então, acrimônia não faz uso de parcimônia pra falar do assunto obsessão, paixão, relacionamentos passionais, obsessivos, ácidos, azedos, fatais, letais, mortais. Outros motivos para ver acrimônia, a Tara Deep Hanson, a mãe adotiva do Benjamin Button. Ah, que atriz, cara. Adoro a Tara Deep Hanson e ela manda muito bem aqui. Outro motivo para ver acrimônia é a atriz, a Giona Alexis, atriz do 13 Reasons Why e do filme que eu vi recentemente, Breaking In, com a Gabrielle Anion. Ela é a filha da Gabrielle Anion, a Giona Alexis, a que faz a Tara Deep Hanson quando jovem. Ela é a cara da Rihanna. Eu já tinha percebido isso no seriado 13 Reasons Why, que foi a primeira vez que eu ouvi a Giona. É impressionante como ela é parecida com a Rihanna. E tem muito a ver ela aqui estar no filme e parecer a Rihanna, né? Porque a Rihanna, as músicas da Rihanna só falam de relacionamento e muitas vezes de um azedume, muitas vezes de acidez nos relacionamentos. É só lembrar do, sei lá, I love the way you lie. I love the way you lie. Ah, essa música aí com o Eminem, o que que é aí? É pura acidez azedume. A própria Rihanna e a relação dela com o Chris Brown. Outro motivo é esse menino que faz, então, o marido da Tara Deep Hanson quando jovem, que é o Antonio Maddison. O cara é a cara do Sam Cooke. Então o Tyler Perry botou a trilha sonora da Nina Simone, colocou a atora cara do Sam Cooke, a atriz igual a Rihanna. Ele misturou Nina Simone, Rihanna e Sam Cooke. Se você não conhece nenhum dos três, ou se você só conhece a Rihanna, ou só conhece Nina Simone e Rihanna, vá atrás de Sam Cooke. E, por fim, não menos importante dos motivos aqui, mas sim porque a live já tá longa, é cara. Agora, compartilha esse filme, assista e compartilha como você compartilhou o Pantera Negra. Não quero comparar o Pantera Negra, uma super produção multimilionária, e com o Tyler Perry aqui, seu filme, com poucos milhões. Eu tô querendo falar aqui sobre uma produção majoritariamente negra, onde os brancos são secundários, tal qual em Pantera Negra. Você foi lá, assistiu, compartilhou, tá aí, assista, compartilha também Tyler Perry e seu Acrimônia. Sem parcimônia, tá? Fui. Beijo, valeu a live, vou salvar aqui a live 24 horas. Tchau.